Seis, um, explosão inigualável. Eu te entendo, Ziggs, eu te entendo. Ai, meu Deus, super salto. Nossa, velho, esqueci que podia ficar pior. Já tá difícil o jogo, eu retiro o que eu disse. Segure? Eu não entendi. Ué, calma, eu errei no tutorial. Tá, segura e solte. Tá bom. O super salto pode fazer você... Pode fazer mais do que apenas impulsionar os Ziggs. Tá bom. Tá bom, aprendi, aprendi. Tá aprendido. Ai, que bonito. Pra cima e avante. Temos lá. Defeito. Pau, pim, bau, pau. Nossa, rockzão. Aham, aham. Mas o super salto é meio... Meio difícil. Pau, pam, 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 pam. Amém. Aham. Eu fui tentar jogar bomba, me fudi. Aham. Foda-se as bomba. Tá difícil. Tá difícil. Aham, aham. Eu errei? Eu errei? Eu errei uma, eu acho, né? Puta. Pau, o negócio de super salto é pegado. Meia sete, putz, deixei umas engrenagens. Platina e eu esqueço tudo que eu errei. Uh! Esquece. Forget. Explosão fônica. Aham. O jogo tem uns bagulho de ensinar umas palavras novas, né? Já aprendi umas nove. Tal, tal, pimba, pumba. Tal, pimba, pumba. Aham. Tá, tô pegando. Ai, gente. Eu já falei que esse jogo é bem gostoso. Acho que eu tô falando toda... Toda... Consigo. Toda música eu falo, né? Mas é porque é verdade. Cu, lixo! Nossa, eu... Por quatro segundos eu desisti, mas depois eu voltei. Nossa, tá muito difícil o jogo. Toma, toma. Toma. Aham. Lindo, 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 lindo. Fantástico. Um platina. Um diamante, vai. Vou começar a exigir um diamante agora. Não, platina. Aceito. Platina e a gente não fala mais nisso. Perfeito. Bom barraco. Próximo. Ah, que saudade de Zao. Da vista, do barulho, do cheiro. Do cheiro. Não, acho que do cheiro não. É verdade. Do cheiro. Do cheiro não. Amém. Acabou. Acabou de botar mais coisa. Áreas de comando rápido, indicações entre batidas. Não entendi. Não, não, não. Calma, calma, calma. Ah, não. O que é isso, cara? Ah, peguei. Ele é tipo um meio tom. Um meio tom. Não, deixa eu fazer mais uma vez que eu não peguei no começo. É bem rápido. Puta. É tão rápido que eu não peguei ainda. Ah, é rápido, mas não tão rápido. Aham, peguei, peguei. Fácil. Nossa, o que eu vou me fuder com isso é brincadeira. Próximo. Podemos ir. Ai, que bonito. É uma praia. Nossa. Me dificultou muito. Ai, não tô jogando bomba. Não. Cafundi, minha cabeça. Não. Cara, um... Não, essa aqui merece um recomeço. Um básico bem feito vale por dois não básicos. Pense nisso. Aham, aham. Tá muito confuso. Peguei. Abri minha boca. Karma chegou. Pra você. Hehehe. Tá ouvindo. Pau. Pum, pum, pum. Pau. Nossa, que gostoso. Ah, esse super salta é meio bunda, mano. Amém. Super salta, meu saco alado. Meti a cabeça. Puxa. Não. Nossa, é muita bomba. Vou apertar. Ah, cara. Tava bem. Mas aí começou a ir mal. E aí de mal foi pra pior. E da... Platina e eu esqueço. Todos os meus problemas. Uf. Escorrega. Foda-se. Nossa, rapidinho, na verdade. Achei que era mó grande. É rápido. Tá bom demais. Uma explosão. Duas explosões. Três explosões e mais. Aham, aham, aham. Ai, que legal. Eu tô cagando pras bombas. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Não valeu. Eu errei? Tô cagando pras bombas. Ah, man. Nossa, quanta engrenagem que eu tô perdendo. Pão. 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 O super salto é muito ruim. Quero cancelar ele. No Twitter. Ah, cara. Bati a cabeça. Quero cancelar o super salto. Para. Nossa, o super salto não funciona, cara. O timing dele é meio... Escafoda-se. Sei lá que eu falei também. Pão. 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 Ai. Perdi o super salto. Decepção e tristeza. É isso que a gente tem aqui, Ziggs. Não estou feliz com o meu desempenho. Mas se for um platino, eu posso repensar. Foda-se. Repensei. Está ótimo. Vista bombástica. Cara, menos que platino, eu não aceito. Ai, ótimo. Vamos embora. É bom que tem os dedinhos no lugar. Eita, está escuro. Aquela ali. O que eu pego? Onde aí? Eu odeio o super pulo. Super pulo. Cancela. Eu era muito mais feliz no super pulo. Faz o quê? Ah. Uma tecla secreta ali. Estou cagando completamente para as bombas. Já está muito difícil. Agora eu não estou. Peguei. Foda-se. Peguei a engrenagem. Tá. 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 Vai. Tchau. Ai, super pulo, meu saco. Não facilita não, cara. Cala a boca. Está difícil. Vamos, platina. Nossa, 78. Acho que foi a minha nota mais baixa. Nossa. Olha a pirobinha que eu fiquei no platina. Foda-se. Passei. Eu tenho as quatro engrenagens? Ai, três. Eu não peguei. Achei que eu tinha pego. Eu já tinha três. Eu peguei mais uma. Era para ter quatro, não, jogo? Ai, eu queria um viva. Eu quero ficar vivo, na verdade. Ai, cara. Agora eu super pulo. Ai, que delícia. Pam, pam, pam. Não, 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 não. Protesto. Aqui eu soltei. Meu Deus, super pulo. Ai, estava tão gostoso. Oh. Eu que te pergunto, mas que... Perdei errado. Voltou. Está para o contrário. Ah. Ah. Detonei. É isso. É isso, caralho. Vamos embora. Deixa o microfone mais longe, que eu acho que eu estou respirando forte nesse jogo. Platina, né? Pelo menos. Forget. Testísticas. Tem alguma nova? Ah, tem os objetos. Artifícios. Usados. Que artifícios que eu usei? Eu usei artifício não, louco. Estou limpo. Eita, já queira um barco. Um socanhão e tanto. É aqui que isso acaba, Ziggs. Mas quem que é? Vocês bem que podiam ter escolhido um lugar mais interessante. Nossa, mó da hora esse lugar, Ziggs. Olha os barcos. Quem que é que fica falando, mano? Olha como eu fui por um caminho completamente deserto. Eu não sei o que eu falei. Está ouvindo? Ai, que gostoso. Foda-se, acertei. Nossa. Ué. Não. Aquela setinha pequenininha aí embaixo, ela não dá pra ver. Ah, mas eu tomei um soco na boca. Essa tá vindo diamante. Eu tô sentindo. Eu tô muito bem. Tô soltando muita bomba. Porra! Para! Lindo, lindo, lindo. Nossa, isso aqui foi umas orquestras mais sinfônicas que eu já fiz. 100%. Puta, passei longe. Nossa, não vai vir o diamante nunca. Nossa, fiz muito caos. Oh, essa dava um diamante. Essa dava um diamante. Mas eu vou aceitar o platina. 100 rex cabatória. Que lindo. Vai, vai. Eu vou acabar com eles, Ziggs. Ai, que gostoso. Ah, tinha que pular duas vezes? Agora que eu cheguei nessa conclusão. Ah, Tarzan, vai da floresta. Apertei o botão errado. Lixo, cocô, podre! Lixo! Desculpa, tô gritando. Ah, super pulo não. Super pulo sim, super pulo não. Eu aqui. Tô errando tudo. Tá, não morri. Errei. Ah, tinha uma engrenagem azul. Branca. Tava calculando na minha cabeça. Tinha um grande loading. Ah, o loading tá aqui ainda, aparentemente. Uou! Eu não bati em nada, jogo! Eu tomei um capote. Isso eu não nego. Nossa, essa foi ouro. Essa com certeza foi ouro. Faltou. Faltou, faltou. É nada, é nada. É o dia que eu ganhar um ouro. Meu nome é Cristóvão Colombo Jr. Dissonância. A cidade vivia em paz antes da sua chegada. Eu não vivi mais. É o jeito de vencer divertidíssima, Heiberginger. Tome cavalo! Não, viu? Ficou puto. Mas é o que eu vou fazer. Eita. Nossa, as engrenagens andam. Ah. Ai, que gostoso. Ai, gostoso! Tô errando tudo. Tô errando tudo, foda-se. Oh! Não, 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 não. Ai, a música tava errada. Não sou eu, não. Eu que tenho ouvido os biônicos. Burro. Me deu um tapa. Não, 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 não. Nossa, cara, como é que eu dei esse super pulo? Foda-se, vou reiniciar. Tá muito ruim. Aham. Oh, já errei. Eu errei no mesmo lugar, mas não é possível. Não, não é possível. Cara, o problema é que você erra um. E aí... Ah! E aí tem a todos depois. Ah, mas aí não tem o que eu fazer, né? Se o jogo não pede pra eu pular aí, eu tô num buraco. Nossa, eu não consigo falar enquanto eu jogo, mas... Tá muito difícil já. Eu acertei. Eu acertei. Voltei. Voltei. No fim... Ai, nossa, não gostei dessa fase, cara. Nossa, vai ser meu primeiro ouro. Que vergonha, mano. Meu primeiro ouro. Atacante e futebol... Atacante e futebol bístico. Você nunca se cansa, Ziggs. É difícil, mas eu já... Então eu não canso não, aparentemente. O que eu faço? O que eu faço nas bolas de futebol? Ah, não, não, não. Eu mereço recomeçar porque eu fui pego desprevenido. Tinha umas bolas de futebol no meio do meu jogo de bomba. E eu não entendi nada. Ah, o jogo? Mas é clique rápido. Aí o clique rápido, ele é um clique devagar. Viu? Já comecei a culpar o jogo pelos meus erros. Tô no caminho certo. Como eu odeio! Nossa, velho. Nossa, como eu odeio aquele... Aquele... Aquele pé de segurar. Nossa, que música horrorosa. Que era isso? Nossa, mano. Agora eu vou descarrilhar. É que essa música é muito ruim. Por isso que eu sou... Por isso que eu tô perdendo. Não é porque eu sou podre. Ai, mano. Nossa, tá muito difícil. Não, 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 não. Não, desse jeito eu vou parar lá no ferro. É... Cara, que música podre! Ela é ao mesmo tempo rápida e devagar. Quem sabe da próxima, Ryder Jinger? Nossa. Ah, mano. Outro ouro. Nossa, só foi muito ruim. 20 mil pontos. Acho que eu parei no prata. Ô, ouro, mano. Eu vou aceitar esse ouro? Vou aceitar porque eu odiei. Odiei do fundo da minha alma esse mapa. Não corta a minha vibe. Eu vou acertar uma bomba que vai dar aula para todas as bombas. Ah, que bacana. Ah, mano. Tô odiando esse mapa. Volta pro meu rock. Tava muito mais gostoso. Não, tá gostoso também agora. Nossa, mas você erra um. Você erra todos. Não, não, não é meio termo. Ah, eu vi. Eu vi o duplo. Eu achei que era agora e cafundiu minha mente. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Bimba. Eu odeio esse de segurar. Eu odeio muito. Não, 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 não. Eu vou recomeçar. Mais uma e eu começo. Filha da puta! Homem, eu errei aonde? Me explica. Explica aonde eu errei. Me fala. Pega na minha mão. Sim, superei em fazer merda. Merda. Até não consigo pronunciar palavras, mas... Nossa, prata não. Nossa, cara. Tô odiando esse 9. Esse mapa 9 é uma mosta. Uma bosta. Eu não consigo falar. Eu perdi o dom da fala. Nossa, mudou a voz dele do nada. Eu. Eu tô cagando e andando pras engrenagens. Aparentemente, só cagar e andar não adianta. Oh. Ipi, ipi, urra. Cara, sabe o que é o problema? Eu vou falar Meu problema é que eu sou burro Incompetente Eu vou chorar Ai gente, não é possível Tô agora pras engrenagem Eu abro a boca e merda acontece Cara, eu vou falar o problema O problema é que tem mini teclas Em que elas não são mini teclas Porque as mini teclas tem que ser rápido E ele não é rápido Ele é a mesma velocidade normal Podia ser uma tecla normal Irmão, foda-se, platina Carguei, andei Sou muito bom Puta, agora eu posso Nossa, construiu a Honda Bomba Posso? Posso? Foda-se, eu tô muito bem Olha O Rondon? O que é o Rondon? Agora eu te pego, Ziggs Ele disse Rumble? Ah, foi Rumble Como vai ter o Rumble? Subindo? Nossa, ficou gigante O torso mais incrível Que a ciência Cacete, tá realmente impressionante E agora? Tô cagando pras bombas É onde eu lembrar Eu vou soltar a bomba Toma mísseis Toma mísseis Nossa Errei um, errei todos Ah, irmão Projetes Atacar NÃO Cara, esses Nossa, perdi no boss Deus, tem como perder Realmente esse jogo Tome Pau, pau, tinkabum Pau, pau, tinkabum Rodou Desviado Ai, merdinha Ai, eu odeio, cara Uhul Uhul Aham Nossa, joguei Aí joguei com a minha bunda Projetes Atacar Uhum 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 Aham. Não, não perde. Mas sumiu a barrinha! Ah, que gentileza! Valeu! Tome! Não acabou? Ah! E eu, não foi? Tome! Na boca! Nossa, esse Rock'n's Owl foi da hora! Vida dos Yggs, 36%. Não, se for um platina, eu já disse. Eu ignoro... Puta, ouro? Não, aceito, aceito. Eu tô rebaixando meu nível. Eu sei o que você vai dizer! É claro que sabe o que eu vou dizer. Eu vou dizer que você... Você já se divertiu. Mas agora, suponho, que deva parar imediatamente. Eu não falo assim. Eu... Você acha que eu vou me aborrecer com essas suas parvoices? Parvoices? Parvo, aumento, chucro? Eu vou combater o ridículo com o mais ridículo ainda, Ziggs. Suas rombas vão mirar lanche para a minha Eterrex. Deus abatou. Isso vai ser divertido, né? Não parece divertido? Ficou louco. Agora que comentou, quero dizer, não! Não vai achar tão divertido quando a minha Eterrex destroçar seus planos ridículos. A cara dele. E vejo o melhor Iordle, Albert Jinger. Que poder da ciência coloque você no seu devido lugar, Ziggs? Caralho? Nossa! Tá muito bom essas músicas!